O Ministério da Saúde anunciou a inclusão dos adolescentes entre 12 e 17 anos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, mas sem divulgar a data. A vacinação do grupo só vai acontecer quando toda a população adulta estiver imunizada com ao menos uma dose. E novas remessas da vacina já chegaram aos estados. Um carregamento com 1,5 milhão de doses da Coronavac em parceria com a chinesa Sinovac foi entregue nesta quarta-feira ao governo federal. As vacinas fazem parte do segundo contrato do Instituto Butantan com o Ministério da Saúde de 54 milhões de doses. O primeiro contrato, de 46 milhões, tinha sido concluído no dia 12 de maio. Este lote foi produzido a partir de 6 mil litros de insumos farmacêuticos recebidos no mês passado. Além da Coronavac, ontem chegou ao Brasil uma nova remessa com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, o 29º lote já entregue. Até agora, a farmacêutica já repassou 24 milhões de vacinas de um total de 100 milhões de doses previstas até setembro. Outro contrato prevê outros 100 milhões entre outubro e dezembro. E o Ministério da Saúde decidiu começar a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos que não tinham sido incluídos ainda na campanha. A data exata não foi divulgada porque, segundo o governo, isso só vai acontecer quando toda a população com mais de 18 anos em todo o Brasil estiver sido imunizada. E o prazo prometido é o mês de setembro. Também ficou acertado, junto aos conselhos de saúde de estados e municípios, que prefeitos e governadores não poderão antecipar o intervalo entre a primeira e a segunda dose. E terão que seguir à risca o cronograma do Plano Nacional de Imunização. O ministro da Pasta, Marcelo Queiroga, afirmou que a redução entre as aplicações do imunizante da Pfizer, como foi avaliada anteriormente, só deve acontecer após a imunização de todas as pessoas acima de 18 anos com algum dos imunizantes. Ou seja, permanece a recomendação de 90 dias entre as doses. Já a decisão de incluir os menores de idade no PNI veio após pressão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que há duas semanas mandou a pasta analisar casos de adolescentes com comorbidades que não foram contemplados. Até então, casos isolados de menores com doenças crônicas tinham sido decididos na Justiça, mas algumas cidades brasileiras já começaram a dar cobertura a essa faixa etária também. Sobre a projeção para o ano que vem, o ministro Queiroga admitiu que o governo trabalha com a possibilidade de repetir a campanha contra a doença em 2022, como acontece com a vacina da gripe. Essa semana, ele já havia citado as fábricas de vacinas veterinárias como uma aposta para que o Brasil se torne autossuficiente. O Instituto Butantan de São Paulo, com seu parque tecnológico atual e mais uma nova unidade, também se prepara para alavancar a produção nacional com a Butanvac. A vacina não depende de insumos importados e está na fase de testes em humanos. O Instituto Butantan de São Paulo, com seu parque tecnológico atual e está na fase de testes em humanos. O Instituto Butantan de São Paulo, com seu parque tecnológico atual e está na fase de testes em humanos. O Instituto Butantan de São Paulo, com seu parque tecnológico atual e está na fase de testes em humanos. A CIDADE NO BRASIL